Nós fomos procurados com um conjunto de senadores aqui representados pelo líder do governo do Senado e ex-ministro da Defesa, pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Senado, está aqui o líder do PSD, que é a maior bancada do Senado, representando outros senadores que tiveram conhecimento do debate que o governo vem fazendo sobre uma proposta de emenda constitucional que estabelece regras sobre aqueles militares das Forças Armadas que disputem o processo eleitoral, sejam candidatos, candidaturas às eleições. O debate o governo federal vinha fazendo, em conjunto pelo Ministério da Defesa, junto com o comandante das três forças, e vieram apresentar a proposta de querer apresentar isso como iniciativa desses senadores, colocando no texto restrito ao tema do registro de candidaturas, da condição de elegibilidade de membros das Forças Armadas, estabelecendo como regra que, na medida que sejam candidatos, se elegendo ou não, têm que entrar para a reserva, estabelecendo as condições específicas de reserva remunerada ou não. Então, tivemos uma reunião, eu, na condição de ministro das Relações Institucionais, o ministro José Múcio, na condição de ministro da Defesa, apresentaram essa proposta e nós estamos de acordo, enquanto governo, vamos apoiar essa iniciativa de senadores que devem apresentar essa proposta de emenda constitucional no Senado o mais rápido possível. Então, queremos confirmar aqui, o ministro José Múcio, como ministro da Defesa, deve reforçar isso, inclusive, do diálogo com o comandante das três forças armadas, ou seja, o conjunto do governo apoia essa iniciativa apresentada aqui pelo líder do governo do Senado, pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa, pelo líder do PSD, que representa em vários senadores e senadoras do Senado Federal. Então, acho que é isso o meu comunicado aqui da reunião. Passo a bola aqui para o ministro José Múcio e eu peço desculpas que eu vou me retirar para ir para outras atividades aí de Constituição. Não, está a decisão do autor, quem veio se apresentar como autor da proposta, o líder do governo do Senado, o senador Jacques Wagner, ex-ministro da Defesa. Certamente outros senadores e senadoras vão querer ser coautores, então vão apresentar a proposição de coautoria e vai se discutir com o presidente do Senado, certamente uma emenda constitucional passa pela CCJ, a presidente da CCJ vai definir lá no espaço do Senado a relatoria, assim que for apresentada a proposta com assinatura de, no mínimo, 27 senadores, que é assim que é a tramitação de emenda constitucional no Senado. Quando isso vai acontecer? Aí o próprio líder pode apresentar isso, está certo? Vamos retirar. O que? Sobre a ocupação de eleitar ele em casa? Eles podem esclarecer a proposta dos senadores é se restringir ao tema da eleição. A proposta que os senadores vieram fazer ao ministro da Defesa, ao ministro da SRI, nós tivemos concordância com isso, é que a iniciativa da emenda constitucional seja restrito à questão das candidaturas eleitorais, de membros das Forças Armadas, que passam a disputar cargos eletivos, ou seja, entram para a política, que na medida que se inscrevam, tenham que entrar para a reserva, ou remunerado ou não remunerado, de acordo com as condições da sua posição na carreira. O líder do governo apresenta, o líder do governo do Senado está apresentando a proposta no Senado, vieram apresentar e discutir com o ministro da Defesa, com o ministro das Relações Institucionais, nós estamos dizendo que nós estamos apoiando a iniciativa que será apresentada pelo líder do governo do Senado. Uma pergunta para deixar claro, é que o projeto não pede a possibilidade de um militar da SRI não ocupar um cargo de ministro do Estado? A proposta de emenda constitucional apresentada pelos senadores se restringe à questão de candidaturas eleitorais, de se inscrever para a candidatura. Um militar que, estando na carreira militar, seja candidato, que ele entrar para o processo político eleitoral, terá que entrar para a reserva. Vamos deixar, primeiro, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o ministro Múcio, meu colega senador Otto, senador Renan. Agradecer aqui a vinda desse grupo de senadores. Evidentemente, a gente está aqui, porque não seria razoável adentrar com uma PEC dessa sem consultar o ministro da Defesa e saber como é que isso seria recebido internamente pelas forças. E, felizmente, o ministro nos transmite que há uma pacificação no comando e nas três forças do próprio ministério em relação a esse tema que eles acham positivo para a convivência dentro das forças, que exige, basicamente, como doutrina, a hierarquia e a disciplina. E, evidentemente, que alguém que saiba enfrentar uma campanha é obrigado a estar nos palanques, expressar opiniões, inclusive, sobre as forças, e que depois o retorno pode criar algum tipo de constrangimento, mal-estar. No caso dos ministros, não é a mesma coisa, porque alguém para ser ministro precisa de um convite da presidência da República. Não é um ato voluntário de cada um. Então, nós estamos preocupados naquilo que é o ato voluntário. Decidiu entrar na carreira política, você automaticamente não é punido, nem é penalizado. É, simplesmente, ele vai para a reserva remunerada, se o tempo que ele tiver cumprido assim der direito a ele. Que, óbvio, depende do tempo. Então, nós estamos apresentando ela. Vamos conversar com o presidente do Senado, o presidente da CCJ, porque a distribuição de relatoria diz respeito aos dois, basicamente. Então, por isso, não temos relator ainda, que seria precipitado falar em relatoria sem ter conversado com o presidente da CCJ e com o presidente do Senado. Então, basicamente é isso. Eu insisto, a questão ministerial também é um cargo político, concordo. Só que é um cargo político de convite. Ninguém é ministro porque quer. É ministro porque é convidado. E, a mim me parece que seria de bom tom, se um presidente da República convocar, convidar o militar para ministério, ele vai ter que se dirigir ao ministro da Defesa para ouvir qual é a avaliação dele sobre esse deslocamento. Então, não são muitos casos. Os casos maiores realmente são os de candidatura. Por isso, está restrito a isso. Para também não parecer uma discriminação. Não pode ser isso, não pode ser aquilo. A preocupação fundamental é com o processo eleitoral. Não, na verdade, já existem até outras propostas ao nível da Câmara dos Deputados. Só que, no caso da Câmara, eles tratam de outros temas. E nós não queremos misturar. Por isso que a gente tomou a iniciativa de apresentar uma proposta exclusiva sobre esse tema. Outros temas, como alguns de vocês me perguntaram aqui na entrada, por exemplo, sobre o 142. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos tratando de processo eleitoral. Eu já disse aqui na entrada, o 142 a mim me serviu bastante quando eu tive greve da Polícia Militar. E pedi a, então, a presidenta Dilma Rousseff que ela autorizasse a GLO, que foi o que garantiu a segurança do meu Estado por 12 dias, quase 13, na greve da Polícia Militar. Qualquer outra interpretação sobre o GLO, cabe a quem interpreta. O espírito, na minha opinião, da lei foi exatamente isso que eu acabei de relatar. Então, na minha opinião, não dá para misturar as duas coisas, que aí sim eu acho que a gente não anda. Por isso que não anda lá. Quando a gente observou que lá não anda por essa mistura, a gente preferiu focar naquilo que me parece que também, segundo as palavras do ministro Múcio, é concordância das próprias forças. Então, eu não acho que terá dificuldade de tramitação. Evidentemente, estou com dois colegas aqui com tanta experiência. Aliás, o Renan com bem mais experiência do que eu. O Otto também, porque entrou antes do que eu aqui na casa. Mas, eu acho que não terá problema. Porque, na verdade, o problema é maior se houvesse qualquer tipo de mal-estar nas forças. O ministro permite que está pacificado. Eu, sinceramente, não vejo nenhum problema. E espero que os colegas senadores e, posteriormente, os colegas deputados federais trate a questão isoladamente como ela merece, sem tentar. Óbvio, não sou dono da vontade dos outros. Então, estou dizendo, eu acho que de bom tom, que a gente não embolasse com outros assuntos. Uma mudança. Uma mudança. O diálogo sempre faz isso. Faz a gente evoluir na posição. Realmente, originalmente, tinha a inclusão de ministros. Na evolução do diálogo, se percebeu que isso poderia caracterizar um tom discriminatório, que não é o objetivo nosso. E, portanto, a gente tirou. Porque, como eu já disse aqui, quantos casos... Óbvio que no governo anterior, aconteceram muitos casos. É uma discricionalidade do presidente da república. Então, se o presidente quiser convocar, eu diria que ele, ao seu ministro da defesa, terá que consultar. E, eventualmente, o ministro poderá dizer, olha, eu não acho bom, porque acaba quebrando a hierarquia, etc., etc. Mas eu não vou tratar como processo eleitoral, repito, que é um ato voluntário de cada membro das Forças Armadas, da mesma forma que um ato que depende do presidente da república. Então, se o presidente da república tiver esse entendimento que não é bom molir por conta da disciplina e hierarquia, ele não convida. Se ele entender que tem um serviço a prestar por um militar, ele convida, mas, insisto, não foi uma decisão do militar. E, portanto, ele não pode ser penalizado por isso. O texto original pensava nisso que você acabou de dizer. Eu estou insistindo que a diferença é que um é ato voluntário, é isso que a gente está se acautelando. O outro é uma decisão de quem tem a legitimidade do povo pelo voto que recebeu. Então, aí, repare, o juízo de valor, se traz ou não a política para dentro das Forças, será do presidente eleito com o seu ministro da Defesa. No caso aqui, seria do presidente Lula com o ministro Múcio. Aí ele vai dizer, olha, não acho bom, acho bom. Mas não só em 100 casos disso. Enquanto que na política nós podemos ter 100, 200 casos. Então, vamos tratar do que é macro e depois a gente pode tratar... Não, não porque, repare, aqui nós estamos tratando de forças que devem a sua hierarquia ao ministro da Defesa e ao presidente da República. As polícias militares têm como comandante em chefe os seus governadores. Então, seria muito arriscado você tomar uma iniciativa dessa sem fazer o que nós estamos fazendo aqui com o ministro Múcio, com cada um dos 26 governadores de Estado e com o Distrito Federal. Porque a Polícia Militar, ela deve respeito, repito, eu fui governador, está lá a minha espada como comandante em chefe da Polícia Militar. Então, é esse que a gente terá que se dirigir posteriormente para saber se eles entendem que isso é de bom tom. Eu, como governador, digo o que é, mas nós não vamos misturar as coisas. Isso terá que ser discutido com os governadores de Estado. Eu já expliquei por que a gente retirou, gente. Pelo amor de Deus. É porque uma coisa é cuidar de ato que depende apenas da vontade individual. A outra coisa, repito, é o juízo de valor do presidente da República. Eu não posso colocar um impedimento de se um presidente da República decide convidar alguém. Seria cercear uma adição do presidente da República. É essa que se trata. Então, por isso que a gente achou melhor ficar a cargo de quem tem a legitimidade do voto e é presidente da República. E é o comandante supremo das forças. Não, aí nós vamos ter que coletar 27 assinaturas e apresentar, evidentemente, a semana que vem, por ser a semana do 7 de setembro, eu não diria que seria apresentado semana que vem, mas na semana subsequente, acredito que a gente já tenha assinatura para apresentar. O senhor falou alguma coisa sobre a utilização das patentes Não entendi. Não entendi, confesso comigo. Ah, não, isso aí não foi tratado aqui. Até porque, reparem, quando ele se inscrever, ele está... E aí é difícil você trabalhar sobre esse tema, que se o cidadão for num cartório e resolver dizer que o nome dele, fantasia, como muitos fazem hoje em dia, é capitão ou major fulano, não sei se a gente teria o condão de proibir isso. Então, a verdade é que ele, capitão ou major, não volta à ativa. Isso, para mim, é a cautela que a gente está tomando. E a posição para que ele, por acaso, conforme não avisava a força da Mariana Norte, a PEC, evidentemente, é superior ao regimento. Eu acho difícil que alguém se candidate, sem ficar público, que ele é candidato. Então, evidentemente, que uma vez ele candidato... Eu prefiro tratar aqui para frente do que olhar para trás. Ok? Ok? Olha, primeiro, foi uma coisa, assim, absolutamente pacífica, discutida com os comandantes durante exaustivos meses. Eles entenderam a razão. E hoje nós tivemos a felicidade do Senado albergar isso. Evidentemente, nós tínhamos colocado um pouco mais essa questão do militar assumir um cargo, mas em nome do diálogo e essa função da política, existe a proposta do Senado, tira, diz que alguém pode ser convidado pelo Presidente da República, que é uma decisão que parte do Presidente da República e não de uma iniciativa de quem quer entrar na política. E nós aceitamos. O básico, o que nós desejávamos e que as forças concordam na sua totalidade, é que quem quiser ser militar não pode disputar um cargo político e depois voltar para os comandos. De maneira que isso é uma coisa que está pacífica da nossa ideia dos comandos e com os senadores. Na realidade, é proibido o militar ser filiado. Aconteceu. Não acontece. Aconteceu e as providências foram tomadas. É proibido. Agora, para se encher partido, para dizer que o partido é muito grande, colocou-se muito militar, mas as providências foram tomadas. É proibido. Pelo menos, eu conferi se a providência foi tomada em toque, mas como não há eleição no curto prazo, eu posso te dar essa resposta a posteriori. Qual é a providência? Hã? Qual é a providência? Punição? Não, não pode. Não pode. É punição. É indisciplina. Se for proibido e for feita, é indisciplina. Agora, a dosimetria, eu não conheço. E se aposentou. E foi pra reserva. Ele foi pra reserva, né? Ele foi pra reserva. Mas foi pra reserva. Com este projeto que o Senado vai apresentar, isso perde o sentido, porque se for candidato, automaticamente está fora das Forças Armadas. Nós estamos zelando, nós estamos zelando pelas Forças Armadas e estamos zelando também pela classe política. Entendeu? Isso é uma coisa que purifica as relações, cada um fica dentro do seu quadrado. O ministro GSI agora é da Tio, né? Marcos Antônio, armado de Santos na DGZ. Eu não sei se ele está aqui. É da reserva. Não sei se ele está aqui. Não. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Obrigado.